Fala, fala pessoal! Aqui é a KXGAME, só com mais um vídeo, gente. Então bora, Call of Duty Mobile, testar a Paul 57 Zombie pra vocês, gente. E que é uma arma muito boa também, que recomendo estar usando. Eu ganhei ela no nível 13, gente. Tá jogando com ela aqui pra vocês, neguei bem no comecinho do jogo. É uma arma com 50 balas, com 50 munição. Então, gente, se vocês é novo no vídeo, já vai deixando seu like aí, inscreva-se no canal, gente. Que vai ter conteúdo de qualidade toda semana. E conteúdo do Call of Duty Mobile e Speed David aí pra vocês, gente. Então, vai deixando seu like, gente. Senta o dedo aí no like aí, que é de graça, galera. Vai estar ajudando muito, gente. Está ajudando muito. Seus likes são importantes. Bora lá pra Gameplay, gente. Testar essa arma pra vocês, que é foda da moda. Vamos lá, gente. Testar essa arma aqui, né? Arma do zumbi, gente. Vamos lá. Então. Arma do que eu postei no vídeo, gente, lá. O pessoal gostou daquele vídeo do Call of Duty Mobile. Então, vamos trazer mais um vídeo aí, gente. Terceiro vídeo da série. Ó. Como esse me matou. O do não foi pro saco. O do não foi pro saco, já. Deu outro nóia. Cadê o nóia? Aparece aí? Não tá cara. Tá papão de kill também, ô. Resta mané. Deu tiro na cabeça do cara. Como? Que não foi? Ó. Chuva de kill, ó. Chuva de kill, ó. Chuva de kill. Olha a chuva de kill. Vocês viram, né, rapaziada? Quadro kill. Outro kill. Esse bosta já foi também. É quadro kill. Ó o outro. Ui. 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 Ah, não vai com a faquinha. Ai, que droga, mano. A faquinha não pega. Pegar essa faquinha lá, se iria insano. Faquinha não pega, faquinha. Como que eu não pegou a faquinha, mano? Deu a faquinha na barriga do cara. E procurando mais nóia aqui. Cadê os outros nóia? Deu. Aí. Aí, ó. Double kill. Vamos lá, time. Não vai ganhar essa. Nessa é nossa. Essa é nossa. Deu. Ah. Cara pega de surpresa desprevenido. Sempre assim. Ficando desprevenido. Pelas costas de frente. Nem vi que o cara ia estar lá. Mas foi um tiro só que ele me deu. Esse foguete acertou algum. Que vai andar pra cá, né? Ó o cara. Quase me matou. O outro de rei 2. Depois. Vamos no fire agora. Vou tentar o fire. E pegar esses vagabundos. Vamos no fire agora, gente. Tentar pegar o fire. Que tá difícil a partida. Tá equilibrada. Equilibrada. Equilibrada, mas nosso time vai ganhar. Vem, vem, filho. Vem tranquilo. Vem. Tomou. Tomou. Vai tomar os dois. Olha aí, ó. Tomou. Tomou o fire. Ah, velho. Putz, quando eu tô na boa, vem isso. Vocês viram, né? Sempre quando eu tô na boa, dá esse negócio aí. O outro me mata por trás. Todo FPF é assim. Aí, boa. Ganhamos, gente. Boa. Acho que nem se tem que contar isso aqui. Eu fiz um... Mais ou menos. Última cama, né? Fiquei segundo, né? Tá bom demais, né? Pelo menos, eu acho que eu matei uns 13. É. Matei uns 13. Então, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Fui. Até o próximo vídeo. É nóis.